Há quem pense que sentir ciúme é provar que se ama ardentemente, mas até descobrir que ele transforma a vida amorosa em dolorosa tragédia. Se fizermos as contas, perceberemos que sofremos mais com as pessoas que amamos do que com aquelas que nos odeiam. Essa história o fará refletir sobre o falso e verdadeiro amor e perceber que a vida afetiva é um constante exercício de autodomínio. No final, você descobrirá que só possui a si mesmo, pois ninguém é de ninguém. Obrigado. Obrigado. Obrigado.